E aí galera, beleza? A trinquima é no seguinte... Oi gente, vai falar sobre build... Build que eu estou usando no PvP, no PvE, tá? Então... Eu vou... Mostrar aqui minha build PvE, primeiramente, certo? E... Vou falar como é que ela tá. Bom, meu set, né? Olha meu set aí, meu set aí é full físico com CD, né? Olha só aí, ó. É da precisão, tem da meja, né? Eu também quero ter uma boa penetração Pra poder causar da meja, então eu não tenho nada mágico. Como eu sou físico, eu curo na base do vampirismo. E eu tenho também a relíquia de vampirismo aqui no escudo. Beleza? Então, galera... É... A minha build tá assim, ó. Olha lá. Eu uso... Tornado full, né? Minha build PvE, tá? Essa aqui. É tornado full... O... Fluxo. Eu deixo três, mas eu vou mudar hoje pro escudo, né? Que é mais viável pra mim, né? Como eu sou físico, então acho que é melhor o escudo. E daí ele... Ele pega meu dano... Que eu tenho, ó. E soma 120% o poder físico. Que mágico, né? E soma os dois lá pra... Botar força aqui no escudo. Então... É... Eu vou... Colocar pontos no escudo, certo? Vou tirar do fluxo aqui porque não me serve... Pra quando eu estiver causando damage ou... É... Tancando também, né? Porque raramente eu uso... E a galera também não gosta muito, né? Não sei se vocês sabem, mas a galera... Veio que tem um ódio sobre o templário... Por causa desse fluxo aqui, viu? Ai, ai... É... Tá... Tá aqui meu vídeo especialista... Que eu uso, né? Pra tancar e causar dano. É essa daqui, tá? É... O que eu causar aqui, né? Olha só. Vou botar aqui, ó. Limba. Olha lá, ó. Dando físico, né? Olha lá. Ele não é muito diferente do meu crítico não, viu? Tá um pouquinho forte. Só que ainda tem o talento aqui... Ó. Eu não pegue aqui, ó. Tem isso aqui ainda pra mim o par, né? Que ele vai aumentar aqui em 5% ganho de força. Tá ligado? Então, tipo... Ele vai bater quase a mesma coisa ou até mais que eu, né? Tá bem... Top mesmo. O patch físico, né? E eu tenho aqui também o poder do paraíso... Por causa do HP, né? Como vocês verem aqui, ó. Ficou bem pouquinho. 5K só. E até que não aumenta muito, né? Mas também, galera. O poder do paraíso, você ganha... Bloqueio, né? Conforme você é equipado com o escudo. Se tiver com o cajado, você vai ganhar aqui 8.5 de... Penetração. Não. Falei errado. É... É o contrário, né? É 8.5 o bloqueio. E 12 a penetração, se tiver equipado com o cajado, né? Olha aí. É bom, né? Ter isso aqui o pano, mano. Tanto para cajado, tanto para escudo. Beleza? Temos aqui também, ó. O... Marcado pelo sol aqui é a agressão, né? Não pode faltar, né? Mas se você for tancar... Se eu tiver um healer... É que é muito essencial, né? No 3 barra 4 ele vira ainda... Pro uso da meja. Então, se você não tiver o ponto que nem eu... É... Você tem que correr atrás disso também. Para poder botar... Para poder colocar full aqui, né? Ou você pode preferir... Usar um pote de agressão, viu? Também serve aqui. Usando um pote de agressão e usando só essa aqui... Já... Já não vira mais, né? Fica bom, velho. Ah, se esse aqui eu não vou usar, né? Ela já... É padrão ficar assim. Eu não sei se ela é muito boa. Não cheguei a testar ela bem, não. Tá? Bom... O povo vai me perguntar por que tomou o pulsoco perfurante. Por que, galera? É uma skill que eu não vou usar direto. Entendeu? Ela sim causa mais dano, mas eu prefiro... A... A passiva, porque... Conforme eu vou batendo aqui... Olha aí, ó. Olha o meu damage lá. 800... 800 e pouco. A passiva. Tá ligado? Então, tipo assim... É... Eu tenho um atordar bom aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho... 11.5, então... Tipo, ela ativa direto. E é muito bom, velho. Olha aí o meu damage aí. Muito bom mesmo, ó. Ó. Ativa direto, pô. Então, eu vou causar mais dano no básico do que... Isso aqui, né? No meu ponto de vista. Você pode discordar de mim e upar. Não tem problema, não. Né? Mas o meu jeito de jogar é esse, tá? Eu gosto de jogar com o ensinamento upado aí. Beleza? É... Minha build pvp. Tá? Minha build pvp aqui. É... Essas... Outras new skills aqui, como é, por exemplo... Toque da verdade, mantra, vestida... E a estátua é só pvp, né? Então, olha aqui, ó. Olha como é que tá aqui o meu pvp, né? O pvp não muda muito. É... Meio que tá a minha build pv, né? Lá. Só... Aqui é... Full, né? Tornado é full. Aqui é 3. Por que tu usa 3? Porque... É bom. Eu gosto de jogar assim com o 3. Não precisa mais que isso, né? Do meu ponto de vista. Não precisa mais que isso. Não sei se eu consigo jogar bem. Só com 3 barra 5, né? Vira e mexe. Caiu no templário na minha pt, então... Não vejo... Né? Não vejo tanta necessidade. Colocar isso aqui full. Talvez de cajado, né? Templário de cajado da arena. Talvez seja uma boa. Colocar isso aqui full, né? Hum... É... O escudo eu não uso pvado. Eu gosto de deixar assim. Eu prefiro mais damage. Pra mim tá causando na arena, certo? É... O ensinamento aqui, ele é 3 barra 4. Porque não tem um ponto lá, né? Porque eu coloquei aqui, ó... É... No Toque da Verdade. Que é o Silence. No patch. Rebuild é do ramificação do patch, né? Então... Você tem que upar aqui o patch. Tá? E... O soco, né? O soco pra pvp. Que é muito roubado. Né? Se você pegar o talento aí. Ele vai ficar mais um tempinho. Né? Deixa o cara mais um tempo atordoado. Tá? E a estátua. Eu vi... Eu vi muitos... Muitos templários usando. Né? Ainda mais na ramificação do fluxo. O templário usa bastante esse aqui. Né? Mas como eu não sou do ramificação do fluxo. Então... Pra mim não vai ficar culpado, né? É só pra quem tá na ramificação do patch, galera. Essa minha build aqui, tá? E... É isso, né? Vamos testar aqui na prática. Eu vou... Assolando aqui uma... Uma dinâmica, né? Vai lá. Escudo aqui mais seis, ó. Da água. Certo? Ah, mas esse aqui tá pouco. Não tem problema. Eu... Eu venho aqui, ó. Pega uma barracuda aqui. Que eu tenho um monte, né? Então... Não vejo problema. A gente usa aqui um aqui. Tá? Que vai me dar aí... Mais cinco por cento. E eu uso esse daqui, ó. Que vai dar mais cinco por cento. E... Daí ao total vai me dar uns quarenta por cento de... Na água, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos verificar. Na verdade, trinta, né? Trinta. Trinta. Tá. Vamos ver se com trinta... Na água a gente consegue solar essa dinâmica erguir. Vamos testar aqui, vai. Beleza, gente. Cheguei aqui. Um ponto melhor, né? Que a galera usa... Pra... Fazer a... A dinâmica... Caraca, mano. Olha que dá um branco. O que eu recomendo aqui, galera, de se fazer... Né? Aí você vem aqui, ó. Ficar aqui perto da... Água-viva, né? Mata esse bicho aqui. Ou dá reset, tanto faz. Né? Deixa meu pet sumir, que ele tá matando os mob e tudo. Aí, galera. O que eu recomendo é fazer isso daí, ó. Se você tiver defesa duradoura ou... O enfrentamento, né? Duradouro. Você vem aqui e estaca um pouquinho, né? Estaca um pouquinho ali pelo menos uns cinco. Que já ia meio caminho andado, certo? Vou destacar. A defesa que você tem... Ó. Que eu tô com 10 mil aqui. Ah, mas o que que você faz depois? Você vem... Né? Você vem e dá um dash. Se você for um templar ou pula se for um mago. Ou bate com o carrado se for a longa distância. Ou atira com a flecha, né? Se você for... Atirador, né? É... Deixa eu ver se eu tô com a massa certo. É... Você vem aqui, ó. Já está com cinco, né? Vem aqui, se cura agora. Bate ali, ó. Perfeito. Aí vem aqui nesse. Já tô... Ainda tô em combate, hein? Vem aqui, me curo. Mata a maioria. Vem aqui. Tá matando aí, ó. Não se esqueça de entrar em combate de novo, tá? Aí, ó. Só falta só o boyzinho pra cá. Vai matando os pirata. Os pirata aqui que causa bastante sangramento. Aí, ó. Vai matando. O que acontece é que a gente vai só se curando no vamp aqui. Eu tenho só 19%, ouviu, galera? De vamp. Enquanto isso, eu estou com a minha defesa e meu damage estacado. Certo? E fica bem mais fácil de você tancar esse peixe aqui, né? Mas lembrando, sempre que aparecer o pirata, você vem aqui e mata ele. Rapidão. Porque ele fica te jogando sangramento. E o boyz, ele fica te estunando. Então, é bem importante você matar ali, porque você não vai conseguir agrar. Ó. Sei lá. Vou te... Depois de tendão, já saiu, né? Perfeito. Sei lá. Tem mais pirata aqui, ó. Os pirata causam muito dano. Então, vai matando eles aí aos pouquinhos. E você vai tancando, né? Se você tiver um pet... É, se você tiver um petzinho, joga ele num bicho e deixa batendo. Aí você vai matando os pirata aí. Entendeu? Simples e fácil. Não tem o que se preocupar, viu? Só vai matando os pirata. No básico mesmo, tu mata com hit, né? Se você tiver folha das profundezas. Certo? Porque só seu crítico já cura o seu boneco rapidão, ó. Eu tô batendo 10 mil. 10 mil dano é muita coisa, hein? Ó, vamos ver quanto que vai causar no crítico do tornado. Ele não deixou, né? Que ele tá... 13 mil, galera. Olha aí. Que beleza. Se bem que eu tô com o castelo ativado, né? O castelo ativado. Olha lá. Usei uma skill, tá curando HP inteiro. Olha lá. Enquanto não tiver mob, você vem e joga aqui um... Um pet, né? Algum petzinho. Deixa ele... Batendo no boss. Vai matando o resto aí. Você dona sozinho aí. Se você for mais 8, mais 9, né? Olha aí, ó. Vou donar. Um tapinha. Pronto. Donou. Rapidão. Que bom, galera. É basicamente isso. Minha build de PV, né? Eu nem mudei ainda. Vou mudar agora. Pra ver como é que tá o escudo. Bora ver. Vai, galera. Mudei aí, ó. A build. Não tem mais fluxo. Agora tem escudo. Vai ficar melhor pra mim em ter uma sobrevivência mais elevada, né? Então, o escudo pega teu dano e coloca nele, né? Vamos ver quantas porradas ele aguenta aí. É, agora só aguentou isso. Ixi. Bicho bate 202. É. Não fez tanta diferença assim não, viu? O outro lá quebrava insta. Esse daí agora já segurou um pouco. Não sei, né? De repente ele aumentou o dano que ele tem, né? Ele tem um dano em áreazinha assim. Bacana. Olha lá. Ele meio que soma, né? Aí o escudo fica bom, velho. 210% da soma. Beleza, galera. Tô aqui na minha build. Na minha build PVP. É essa aí. Tá? Pra quem queria saber. Então, meu set é esse. Mas não é esse o meu set completo. Eu tô querendo montar, né? O meu set, galera. Ele não vai ter dano mágico. Ele vai ser full pesado, né? Aqui no caso vai ser, na minha... Na minha entendimento, vai ser bota grandeza e luva grandeza. Certo? O cinto PVP. Vou deixar. PVP, não é verdade. Vou deixar. E vou colocar peito e elmo mermen. Tá? Vou colocar peito e elmo mermen. E aqui eu vou colocar amuleto competidor e capa competidor, né? E vou deixar esses anéis aqui. Futuramente eu troco, né? Então, isso daí é o meu set PVP até o momento, né? Ele tá bem um pouquinho amplificado porque eu não vou usar essas coisas, né? Eu vou trocar tudo. Então... Eu vou deixar do jeito que tá aí. E vou demandar aqui uma arena aqui. 5X ou crisol. Mas é o tempo certinho. Bora testar aqui com a galera da banana, ó. Que maluco da banana aqui. E lá é... Tá. Beleza. Provavelmente eu vou ser o mais focado... Dessa PT aqui, né? Joga mais alta aqui, ó. Ela mesmo no 1 já ajudou um pouquinho. Então... Né? Pra mim... É bom. É bom. É um noinho aqui, ó. Foi aqui que foi o cara que levou o Castellinx. E aí, ó. Ele já deu fluxo lá. Ficou de boa aqui. eu vou morrer para o sangramento não é doida e ele foi seguramente roubado mano e a um já foi eu tô bem tranquilo aqui não preciso ir é porque a galera já tá fazendo um serviço pesado eu venho aqui agora eu estou no full o jogo silence não pegou agora matei ele perfeito e meu time faz o resto lá vou jogar inteligente galera E aí ó e pronto foi difícil não foi posso morrer com sangramento posso mas o que importa que eu ganhei simples assim cara beleza galera esse daí é o vídeo né para que vocês estejam entendido e gostado nossa eu falei demais mano dois minutos de vídeo 22 minutos na verdade é que eu vou dar editado né vou encurtar bem é mas é isso espero que você tenha gostado deixa o like aí pergunta aí nos comentários que eu vou estar respondendo a tua dúvida aí tá e falou galera é mais e até o próximo vídeo valeu